A gente veio até Flores da Cunha e a gente está aqui na UCS, a Universidade de Caxias do Sul, aqui é um polo de gastronomia e de vinho, e a gente está aqui com o Diego, que é gerente de marketing do Ibravim, e a gente estava conversando, eles estavam contando um pouco para a gente sobre o mercado, sobre o setor, e uma informação me chamou a atenção, hoje 80% da produção é de vinho de mesa e 20% é de vinho fino, é isso? Isso mesmo, então hoje o Rio Grande do Sul e o Brasil produz e comercializa uma média de 400 milhões de litros de vinho, sendo que 300 milhões desse produto são vinhos de mesa, que é um vinho de consumo corrente, os vinhos de mesa, pela legislação do Ministério da Cultura, são produtos de vinhos produzidos através de uvas americanas, uvas híbridas americanas, que é o produto de consumo corrente no Brasil, que chega a um custo-benefício para o consumidor brasileiro, principalmente classe C&D. E a gente tem, obviamente, e a gente viu aí que o pessoal tem o objetivo de aumentar o consumo de vinho fino, e a gente sabe que a terra é limitada, o pessoal não vai conseguir plantar, mas não sei o que, eles comprem mais terras e tirem as pessoas do lugar, mas qual que é o plano, e eu imagino que o Ibravin tem um plano para isso, de aumentar o consumo de vinho fino no Brasil, não é isso? É, o Ibravin tem um plano que se chamou Visão 2025, que o objetivo é chegar até 2025 com o consumo per capita de 6 litros. Hoje a gente tem consumo de? Hoje, nas estatísticas são de 1,7 a 2 litros per capita, mas... Isso por ano, né? 1,7 litros por ano. É, per capita por ano, né? Mas nós acreditamos que esse número, somando contrabando e outros produtos regionais e descaminhos, esse consumo chega em 3 litros per capita. 3 litros. E esse crescimento do consumo, não só de consumo de vinho Brasil, como o crescimento da viticultura dos vinhos brasileiros, ele vem através de, explorando novas regiões produtoras, acho que a viticultura brasileira é uma viticultura recente, que está expandindo muito. Hoje, as viníferas estão se capacitando para a sua produção, investindo em tecnologia, investindo em produção, para levar vinhos finos de qualidade hoje, e levar vinhos de qualidade. Um dado interessante da questão da viticultura entre vinhos de mesa e vinhos finos, na última safra, já 55% dessa uva americana já foi destinada para o suco de uva. Então, nós acreditamos que o grande destino dessa uva de mesa vai ser, sim, para suco de uva. E os produtores estão investindo em vinhos finos para focar esse produto para o consumidor e, gradativamente, ter essa conversão de consumo de um vinho de mesa para um vinho fino. Nós acreditamos que o vinho de mesa não é um vinho que vai acabar. Isso, em qualquer lugar, em qualquer país do mundo, há esse consumo do vinho colonial, o vinho regional, que vai continuar ainda tendo, e até porque é um produto que agrada o consumidor, um produto com o paladar até mais adocicado, com o gostinho da uva. Então, um produto mais simples, que às vezes até agrada mais o consumidor, sendo um produto mais simples, que não tem aspectos terciários, enfim, não é um vinho complexo como um vinho fino. Então, o setor vitivílico brasileiro vem investindo muito em tecnologia, em pesquisas, em transições para novas regiões produtoras, como o caso de Petrolina, que era um produtor de uva de mesa, uma uva para exportação, está conseguindo ótimos resultados com espumantes, com os meus capéus, com o Chirá, com o Chenan Blanc. A região da Campanha Gaúcha é uma região que vem investindo muito em tecnologia de vinhedos. Hoje, 100% dos vinhedos da região da Campanha e Serra do Sudeste são em espaldeira. Então, há uma reconversão, uma verticalização da produção, e isso mostra que o setor está investindo, e, além disso, começa a levar vinhos brasileiros com custo-benefício para o consumidor. Então, o nosso objetivo como categoria, além dessa parte técnica e produtiva, é informarmos o consumidor dessa evolução, e trabalharmos esse reposicionamento de marca da categoria dos vinhos brasileiros, e mostrar para o consumidor que, sim, o vinho brasileiro é um país jovem como produção, mas que, com certeza, nos anos que passam, vai conseguir, até no mercado externo, levar esses produtos como já está levando com o projeto Wines of Brasil. Hoje, são mais de 2 mil medalhas internacionais. Então, a gente mostrava ao consumidor brasileiro que, sim, o Brasil tem qualidade, e que esse consumidor também valorize melhor a categoria. E os espumantes também, que é um produto que apenas, que o Brasil sempre vem se destacando, principalmente com os espumantes da Serra Gaúcha e os moscatéis do Vale do São Francisco, vem se destacando muito, não sendo um produto apenas sazonal de final de ano, enfim, um produto que seja de consumo corrente, durante o ano, e hoje a gente já vê consumidores, o consumidor, adquirindo o produto de instalantes e consumindo ele em happy hour. E também é um produto que a gente tem apostando muito. E também os vinhos frisantes, que são vinhos brancos, levemente gasificados, mas não com injeção de gás, é um Charma Curto. Que esse produto, de 2008 para 2009, aumentou 270% a comercialização. Então é outro produto, que também com embalagens, com packing bem jovial, com screw care, sabe, e levando novas tecnologias e novas formas de consumir o consumidor, isso vem agregar a categoria como um todo, e mais do que isso, agregar o consumo, a cultura do vinho no Brasil. Legal. Bom, conta com a gente então, sabe que essa nova geração aí, eu acredito que a velha geração também, mas a nova geração, aposta muito no vinho brasileiro, então a gente está junto aí para ajudar o que for necessário para divulgar o vinho, para que as pessoas realmente consumam mais e melhor, principalmente, né? Com certeza. É isso aí. Legal, obrigado. Sim.